Cês perdoem a voz meio rouca do ser, é porque eu acabei de acordar agora, então cês relevem isso aí. Esse é o primeiro vídeo da bateria diária de vídeos. Ontem teve dois vídeos e hoje vai ter dois também, meus jovens, porque aquele episódio 10 da quarta temporada de Fear the Walking Dead também precisa ser analisado e alguém tem que fazer isso, não é mesmo? Roda a vinheta e vamos lá! Muito bem, meus jovens, 4x10 do Fear the Walking Dead, o episódio de um só núcleo, que eu jurei que ia ser um episódio mé, até mais ou menos metade do episódio ali, né? Eu tava falando enquanto assistia. Cara, isso não vai me surpreender, não vai ser legal, hein? Eu acho que vai ser no máximo um episódio mé ou bonzinho. Mas não, foi um ótimo episódio, podemos dizer? Foi um ótimo episódio, não foi um dos melhores episódios de todos, talvez, mas foi muito bom, cara, foi muito, assim, satisfatório. E teve ótimos momentos de auge o episódio, ótimos momentos, assim, que mexeram comigo fortemente, cara, fortemente. E foi bacana, foi bacana. A gente tem um episódio ali, como eu disse, de núcleo, né? O que já começou fazendo com que eu ficasse com o pé atrás, né? Porque o episódio de núcleo e o Walking Dead não combinam muito, né? Mas com o Fear the Walking Dead funciona, porque a gente viu lá o episódio 5 dessa temporada como sendo um episódio totalmente de núcleo. E funcionou muito bem, vocês sabem que eu gosto bastante daquele episódio, eu gosto mesmo muito daquele episódio. Só que aqui foi uma coisa que me fez ficar com o pé atrás, porque o núcleo não era o John Dory, não era aquele flashback foda mostrando a história dele e da Naomi. Aqui é a Alicia, cara, e a Alicia, vocês sabem que eu não gosto dela tanto quanto eu gosto do John Dory e não acho a narrativa dela tão boa quanto a do John Dory. Então, achei, assim, que era perigoso a ideia do episódio e estava sendo, né? Enquanto o episódio começava e se desenvolvia lá do primeiro pro segundo ato. E o primeiro ato dele é bem arrastadinho, né? Bem lento, o que não é problema, dada as coisas que eles iriam mostrar lá pro final do segundo ato e terceiro ato, né? Mas pra quem não sabe, né? Pra quem ainda não sabe o que tá por vir, é bem problemático, né? É bem problemático, porque você não sabe o que tá por vir. Então você não tem muita ideia do que vai ser o auge daquela trama ali. E você vai indo, né? Vai indo. O que que eles estão tramando com isso tudo aí? E eles vão ali na toadinha lenta deles, começam com um take longo da Alicia entrando na casa e depois ela limpando a casa, depois ela jogando os caras pra fora e depois as fotos pra fora. E você fica pensando, mano, onde é que vai chegar isso aí, hein? Onde é que vocês estão indo? E aí depois entra a Charlie lá dentro também se refugiando e tudo mais. A Alicia sai pra não ter que matar a menina e ela volta. E aí fica naquele negócio de eu vou matar você. E você pensa, nossa, cara, isso aqui não vai ser da hora, hein? Só que aí elas começam a se aproximar, o que não é muito imprevisível. Mas mesmo não sendo imprevisível, foi executado de uma maneira legal. Foi executado de uma maneira legal, por quê? Porque aconteceu com motivações decentes, né? Não foi aquela coisa mágica e do nada você matou o meu irmão, mas do nada eu estou do seu lado, eu vou te proteger e eu vou impedir você de se matar quando você fosse jogar lá pro zumbi na janela, né? Não foi do nada. Foi até do nada porque foi numa noite, mas teve uma motivação pra isso, uma motivação muito clara que ficou bem escancarada pra mim na hora em que a Alicia e ela estão tendo aquela conversa, né? Que a menina conseguiu se abrir pra ela, coisa que ninguém conseguiu fazer, né? Fazer a menina falar. Ela falou pra Alicia que foi a que mais oprimiu ela e tudo mais. Mas enfim, chegou um momento em que a Alicia se comparou com ela, sabe? Tipo, você não pode se desvencilhar disso, você tem que carregar isso, você tem que pagar o preço, né? Por ter feito as coisas que fez. E aí ela meio que continuou falando, assim como eu, né? Ela se colocou no lugar dela porque ela e a Charlie estão no mesmo saco. As duas fizeram as mesmas coisas. Então por que ela tá oprimindo a Charlie, sendo que ela fez a mesma coisa com outras pessoas? Tipo, todo mundo que tá naquele mundo ali fez alguma coisa e coisas das quais não se orgulham, coisas das quais assombra a pessoa dia e noite e tudo mais, né? E aí foi que o episódio começou a me pegar, sabe? E ver a Charlie finalmente se comunicando e criando um vínculo ali lentamente e me deixou, assim, interessado. Bem nessa hora aí, lá no meio do segundo ato, pro final do segundo ato, eu fiquei interessado pra caramba pra ver onde é que isso ia dar. E aí teve o ápice ali da trama, né? A chuva começou a ficar bem tensa, bem forte. E os zumbis entraram dentro da casa. E aí eles caíram lá dentro do porão inundado, né? O porão inundado que estava enchendo e enchendo cada vez mais. A chuva tava ficando cada vez mais forte. E aí elas ficaram presas lá. E a água subindo, subindo e subindo. Naquele clichê básico de água subindo. Mas que foi muito bem executado ali. Foi muito bem feito. Inclusive a produção do episódio tá de parabéns. Porque eles conseguiram fazer aquelas partes de chuva muito bem feitas. E a atmosfera, né? De tempestade ficou muito bem feita. Mas aí elas ficaram lá e a água subindo. E elas sem sair de lá. E eu mesmo fiquei pensando. Como é que essas pessoas vão sair dali? Como é que esse povo vai sair dali? Porque eu não tinha saída mesmo, sabe? Fiquei com medo. Comecei a ficar com medo. Porque eu achei que alguém ia morrer ali. A Alicia eu não achei que poderia morrer. Porque é a Alicia, né? Tem várias cenas dela no trailer e tudo mais. Eu julguei que ela não morreria. Mas a Charlie, cara, era outra história, cara. Eu achei, assim, que esse episódio ia ser o fim dela. Em vários momentos. Em vários momentos eu realmente temi pela vida dela. Principalmente quando eu comecei a me importar demais com ela, né? Conforme ela começou a se abrir mais e conversar mais e tudo mais. Foi nesse momento que aconteceu a melhor cena de Fear the Walking Dead pra mim, sabe? A melhor cena de todas do Fear the Walking Dead. A melhor cena em atuação de todas do Fear the Walking Dead. Que é quando a Alicia e a Charlie meio que se abrem de verdade. É onde a história delas muda, né? É onde tem a grande virada e tudo mais. Onde a Charlie simplesmente olha pra ela. E esse olhar tem um peso significativo e gigantesco, cara. Nossa, aquele olhar dela de desespero pra Alicia é absurdo. É absurdo. Vamos combinar que aquilo lá arrepiou tudo. E aí ela fala que não quer morrer, véi. Aí eu chorei. Aí não deu não. Aquele suor másculo saindo pelos globos oculares aconteceu. Foi instantâneo. Ela falou aquilo e já tava, né? 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 Pois é. Eu admito. Eu admito. E foi muito foda aquele diálogo. A atuação das duas tava impecável, véi. Como eu disse, é a minha cena preferida do Fear the Walking Dead facilmente. Facilmente pode ser a minha cena preferida do Fear the Walking Dead. E olha que eu tenho algumas cenas muito preferidas aí no Fear the Walking Dead. Mas eu acho que essa é a minha preferida de todas, cara. A que mais me chamou atenção. A que mais me tocou. A que mais pegou na sensibilidade, né? As cenas que pegam da sensibilidade das pessoas são claramente cenas superiores e tudo mais. E aí você pensa. Mano, não é possível. Não é possível, meu. Que alguém vai morrer ali. E a trama chega no ápice quando a Alicia do nada tira aquela pistola da água lá e mira na testa da menina. Nossa! Aí eu achei que ela ia morrer. Na hora que ela tirou a arma do nada ali, eu já dei um pulo da cadeira assim e fiquei temeroso. Só que eis que aconteceu um deus ex-máquina muito bem feito ali. Onde elas foram libertas pelo zumbi que tava lá na varanda empalado lá. E aí ele caiu na porta do porão abrindo assim ela, cara. E aí o zumbi meio que salvou elas e tudo mais. Elas ficaram ali observando aquilo. Eu achei muito interessante. Depois elas enterraram os mortos e tudo mais com respeito. Com simbologia de tudo que elas aprenderam ali. E voltaram pra onde eles estavam. No caminho teve aquela cena incrível. A cena foi quase mágica, cara. Porque foi uma cena de vários sentimentos misturados. Onde a Alicia pede pra Charlie imaginar o mar, né? A Charlie disse que tinha vontade de conhecer o mar e que ia conhecer o mar se não fosse o fã virado fim do mundo. Daí ela imagina o mar e nesse momento eu imaginei um bilhão de coisas. A maneira como a cena é filmada, com a câmera tremida e o carro com aquela sensação de ultra velocidade. Parecia que o carro tava muito rápido. O rosto da Alicia, a atuação que eles deram pra ela. Cara, eu achei por um momento ali que ela ia fazer alguma coisa com aquele carro, cara. Eu jurei que ela mataria a Charlie de algum jeito. A cena deu a entender isso, cara. Eles construíram a cena pra gente ficar pensando nisso e ficar com medo, cara. Porque eu achei que alguma coisa ia acontecer ali. Porque, tipo, as motivações pra Alicia matar a Charlie eram grandes e fortíssimas. Então, sabe, mesmo depois de tudo aquilo que aconteceu, podia acontecer de do nada ela matar esse seu grande plot twist do episódio, cara. E aí eu tava com medo, porque eu não queria que isso acontecesse de jeito nenhum. Eu gostei da trama que foi desenvolvida ali e do arco que elas criaram juntas, né? Seria uma pena voltar na trama anterior, mas seria um plot twist aceitável. Entretanto, não aconteceu. O que fez com que a cena fosse, sim, incrível, cara. Porque a cena é bonita, a cena é bem filmada e a cena me dá um terror gigantesco. Porque eu achei que ela ia morrer ali naquele momento, sabe? Eu não sei se eu fui o único, mas aconteceu, sabe? Aconteceu e eu fiquei com medo, eu fiquei com medo. E termina com eles voltando lá naquela ponte e vendo que não tem mais ninguém lá. Ah, e aí a gente fica ali com o gancho do que pode rolar nos próximos episódios. Talvez o próximo episódio acompanhe outro núcleo separado de alguém sobrevendo na tempestade e depois o pós-tempestade. E aí a gente vai ter isso nos próximos episódios. Porque tem aí, acho que quatro núcleos, né? O núcleo sozinho da Luciana, o núcleo do Strange e do John, o núcleo da Naomi e da Al, e o núcleo do Morgan, né? Tem esses quatro núcleos aí pra se desenvolver, que seriam quatro episódios de solo? Eu acho que não, hein? Mas eu acho que no mínimo três, dois até, vai acontecer ainda de episódio solo mostrando a tempestade que eles enfrentaram, que cada um dos personagens enfrentou, e o pós-tempestade. E depois eles vão se juntar ali, lá pra season finale, e continuar rumando lá pro rumo de Alexandria, né? Eu acho que é isso que vai acontecer, sabe? É um jeito deles enrolar pra não chegar em Alexandria nessa temporada, sabe? Mas se eles tiverem tramas legais assim pra desenvolver, não tem problema, né? O que importa é você ter história pra contar. E se você tem história pra contar, conte as histórias. Fear the Walking Dead tem esse mérito. Eles podem ter o ritmo deles ali, pode ser lento o ritmo deles, que tá tudo bem. Conta que eles têm uma boa história pra contar. E o que você achou dessa história que eles contaram nesse episódio? Comente aqui embaixo, deixe o like aí no vídeo, caso você tenha gostado de tudo isso. Qual você acha que vai ser os horizontes aí, dessa trama agora? Gostei de eles terem finalmente abandonado a trama anterior, né? Da Charlie e da Alicia, e apostado em uma coisa nova, né? É um episódio de reboot de tramas ali, entre as duas personagens, né? Achei muito maneiro. E se inscreva aí no canal, caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui, meus jovens. É, ativa o sininho das notificações pra ficar de olho em tudo que tá saindo aí, porque tá saindo coisa todo dia, a gente tá no meio do intensivão da nona temporada de Walking Dead. Então você fica de olho aí, porque tá saindo vídeo significativo de The Walking Dead todo santo dia. Obrigado por terem assistido até aqui, até mais e falou!